Boa noite. Prefeito de Itajaí, Santa Catarina, sugere a aplicação de ozônio no ânus para tratamento da Covid-19. Dona Nair Vigilata ensina inglês de graça e a emagrecer com saúde. Repórteres vivos com as últimas informações sobre a pandemia. E os nossos comentaristas atualizam vocês sobre as últimas notícias dos famosos. Prefeito de Itajaí, Santa Catarina, sugere a aplicação de ozônio no ânus para tratamento da Covid-19. É uma aplicação simples, rápida, de 2, 3 minutinhos por dia. Provavelmente vai ser uma aplicação via retal, que é uma aplicação tranquilíssima. E aí a pessoa tem que fazer durante 10 dias seguidos. São 10 sessões de ozônio. 1, 2, 3, 4, 10 dias. 10 sessões de ozônio e isso ajuda muitíssimo os casos, provavelmente, os casos coronavírus positivos. Bom, você que está aí em casa sem fazer nada, Dona Nair Vigilata ensina agora inglês para você de graça e a emagrecer com saúde. Boa tarde! Passando aqui para ensinar para vocês como é que fala inglês, né? Nós estamos na pandemia e temos que aprender demais a falar inglês em outra língua para ficar esperta. É, primeira aula nossa. É, primeira aula nossa. Boy, safadeza. Boy. Ya, you. Chegar na orelha do boy e falar... Ensinar agora para vocês a ficar com barriga de tanquinho. Nossos repórteres estão vivos e ao vivo diretamente da cidade de Goiás para falar sobre a pandemia. É, é isso mesmo, João. A gente está aqui na cidade de Goiás. Esse povo vilaboense, a gente está recebendo algumas notícias que não estão usando máscara. Olha aí para você ver, pessoal de casa. Povo aqui, estou aqui acompanhado com a minha poetisa agora. Vamos ver se a gente encontra aqui. Senhor, pode me dar uma entrevista, por favor. Qual que é o nome do senhor? Siqueira. O senhor Siqueira, você sabe que você está sem máscara, né? Uai, o que é que tem? Estou nem aí para isso, não. É, mas é perigoso. Não pode ficar sem máscara, não. Você sabe com quem você está falando? Quem é o senhor? Eu sou o desembargador Siqueira. Olha aqui para você ver. O que você tem a ver com isso? Eu uso a hora que eu quero. Não sou obrigação. Eu vou ligar para o secretário da polícia. Carmeira, o que você vai falar, seu vagabundo? É, João. As coisas aqui estão feias. Voltamos com você aí. Olá, João e todos que estão ouvindo a gente. A gente está aqui na cidade de Goiás para saber mais informações sobre a Covid-19. E vamos aqui, temos um morador que a gente pode questioná-lo, perguntar como é que está. A gente está observando que ele está sem máscara. Como é que é o nome do senhor? Zéferino. Zéferino. Ah, uai, Zéferino. Não é aquele morador que deu positivo para a Covid-19? Uai, é mesmo. Ah, tá. A gente observa que ele está sem máscara. E não foi o senhor também que foi abordado pela polícia andando pelo supermercado passando Covid-19 para as pessoas? Foi eu mesmo, pareci lá. Ah, tá. Então, mas já passou os 14 dias, está tudo bem, né? Nada, estou no quinto dia. Socorro, meu Brasil! E agora, os nossos comentaristas Alquim Gelse e Mendiga da Silva, traz as últimas informações no mundo dos famosos. Boa noite, pessoal! Boa noite! Vamos observar o uso correto da máscara segundo o presidente do Brasil. Ah, vamos ver isso! Senhor presidente, dois pontos aqui, de forma muito rápida. Próxima... E esse foi mais um dos nossos comentários aqui no Jornal Dentro de Casa. Só entra aí, André. E eu quero falar que esse lugar é o lugar melhor para pedir comida. E essas foram as notícias de hoje. Nos acompanhe no Jornal Dentro de Casa, com as notícias de Goiás e do mundo. Viu bem? Prepare a vacina do cachorro louco que eu estou chegando. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto